Baseado no romance de mesmo nome do autor Rick Yancey, The 5TH Wave é mais um filme de ação de ficção científica, com a esperança de se tornar o próximo grande acontecimento na ficção para jovens adultos. Mas, à medida que franquias semelhantes continuam inundando o mercado, o novo recurso do diretor J. Blaquezon, o desaparecimento de Alice Creed. E Columbia não parece nada diferente do que veio antes, apesar da premissa extraterrestre. Em vez disso, ficamos com o melodrama distópico enlameado, meloso e sem riso que tem mais uma semelhança com Crepúsculo Duke e com jogos vorazes. A quinta onda é estrelada por Chloe Grace Moretz como Cassie Sullivan, uma estudante média que luta para sobreviver, junto com o resto da humanidade. Após quatro ondas de ataques alienígenas cada vez mais mortais dizimarem a população. Em meio ao caos, Cassie deve encontrar e salvar seu irmão mais novo, Sam, Zachary Arthur, que já foi recrutado pelo exército dos Estados Unidos para lutar contra os misteriosos alienígenas. A Terra repentinamente sofre uma série de ataques alienígenas. Na primeira onda de ataques, um pulso eletromagnético retira a eletricidade do planeta. Na segunda onda, um tsunami gigantesco mata 40% da população. Na terceira onda, os pássaros passam a transmitir um vírus que mata 97% das pessoas que resistiram aos ataques anteriores. Na quarta onda, os próprios alienígenas se infiltram entre os humanos restantes, espalhando a dúvida entre todos. Com a proximidade cada vez maior da quinta onda, que promete exterminar de vez a raça humana, a adolescente Cassie Sullivan, Chloe Grace Moretz. Precisa proteger seu irmão mais novo e descobrir em quem pode confiar. Mergulhando de cabeça na invasão, o filme começa soprando pelas três primeiras ondas em cerca de 20 minutos. Isso inclui eliminar toda a energia, primeira onda, terremotos em massa, segunda onda, e doenças, terceira onda, todos narrados rigidamente por Cassie. Como resultado, dificilmente conhecemos qualquer um dos personagens antes que a devastação comece, e então é tudo apenas um enredo. Felizmente, Moretz tem uma boa e sólida liderança, e sua personagem tem muito o que fazer ao longo do filme. Logo no início, Cassie se separa de sua família e amigos, é deixada por conta própria, o que dá a sua personagem algum tempo para se ajustar e refletir sobre o que aconteceu. Infelizmente, isso também é quando Cassie conhece o Homem Gostoso das Montanhas Evan Walker, Alex Roy, que guia Cassie pela floresta para encontrar a base militar onde Sam está estacionado. Claro, a tensão sexual segue, e Cassie é vítima de uma subtrama de romance super monótona, que ocupa a maior parte do enredo de sua personagem. Não ajuda que Evan não seja apenas brando, mas não tenha uma história de fundo suficiente, especialmente quando descobrimos que ele está escondendo um segredo. Enquanto isso, o ex-colegial de Cassie, Ben Paris, Nick Robinson, é o líder do Esquadrão de Sam, que é formado por um bando de crianças desorganizadas com apelidos como Polkaka, Dumbo, e Theacup, Robinson em particular, faz um bom trabalho em seu papel secundário. Mas os companheiros de equipe de Ben são esquecíveis, parecem arrancados das páginas de outras ficções e a de prateleira de baixo. Mesmo Michael Manuel de It Follows não é capaz de trazer nada de interessante para sua personagem, ringer, a não ser muita maquiagem nos olhos. Os corruptos antagonistas humanos são ainda menos desenvolvidos. Liel Serreyber interpreta o militar Durão que é claramente mal desde o início. Enquanto isso, Maria Belo é lamentavelmente subutilizada como a segunda em comando de Serreyber, a ponto de eu me perguntar por que ela está no filme. No entanto, os dois personagens enviam Ben e seus companheiros em uma missão para eliminar um grupo de inimigos alienígenas, que se tornam uma das melhores sequências de ação do filme. Infelizmente, as armadilhas previsíveis do gênero do filme são muito passivas e familiares para gerar qualquer empolgação. Eles são uma mistura de outras propriedades melhores, como War of the Woods, In This Game, The Hunger Games e The Walking Dead. Há até um triângulo amoroso no estilo crepúsculo, que é involuntariamente hilário mais do que qualquer outra coisa. No final, a quinta onda é completa e totalmente benigna. A quinta onda, The 5th Wave, é um thriller deprimente de ficção científica, que pega emprestado de outras propriedades, e não traz nada de novo para a mesa. Certo, parte da destruição alienígena parece legal, e Moretz e Robinson fazem um bom trabalho em seus respectivos papéis. Mas o resultado final nada mais é do que romance barato e narrativa desigual. Isso sem mencionar a configuração para uma sequência potencial, que não poderia ser mais surpreendente.